Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, aqui na minha casa, aqui no meu diário. Pode entrar, a casa é sua, seja muito bem-vindos aqui. Vamos hoje ao nosso vídeo de preparativos do Natal, dia 24 de dezembro. Então vamos lá comigo ver tudo que a gente tem aqui para preparar, o que a gente tem para fazer? Bora lá! A sala está desse jeito, gente, com os presentes aqui, lembrancinhas para a família, tá vendo? Aqui presentes, mas na verdade, ó, o Joyce até colocou aqui, acho que eu vou pegar e vou colocar eles assim, aqui dentro, para mim descer lá só com uma caixa, entende, gente? Do que ficar... Ah, mas ele deve ter tentado, porque o problema são essas bolachinhas aqui, elas podem quebrar, entendeu? Ou talvez... Ah, eu não sei o que eu vou fazer! Ele vai ser assim, ó, Laurinha, Carol, Carol... Esse aqui é do pai e da mãe, olha só que cesta linda que a gente montou para eles. Ele tem, ó, panetone, acho que esse aqui é chocotone, olha só. Aqui temos pêssego, azeitona, bolachinha... Esses daqui são muito deliciosos, essas bolachinhas aqui. As bolachinhas de Natal, bolachinha recheada... Esse daqui também, gente, é muito bom. Tem ele nesse preto e no branco, acho que o Jason trouxe do que colocou do preto também. Torradinha, olha só, jizuba, chocolate, clube social, né, bolachinha salgada, wafer, sucrinho aqui, ó, esse sucrinho aqui é maravilhoso. Então, a gente fez uma cestinha assim para dar para o pai e para a mãe. E para as minhas irmãs é assim, ó, gente, desse jeito aqui, ó. Minhas irmãs, meus sobrinhos, são lembrancinhas mesmo, sabe, gente? Já bolachinhas, olha só que legal. Chocolate, essas bolachinhas aqui são maravilhosas, as bolachinhas de Natal, ó. Essas aqui são decoradas... Essa aqui é sem melado, tá vendo? Tem essa daqui, que é mais escurinha, que ela é com melado. Nossa, eu tô salivando aqui. Já queria um pacotinho desse... Abri um pacotinho desse daqui agora. Depois eu vou separar certinho, ó, coube aqui, então, certinho. Já posso, né, desconsiderar essa caixa aqui. E eu vou... Ai, eu coloquei ali, gente. Eu vou mexer agora no fogão, deixei ali. A pessoa trouxe para a sala o negócio da cozinha que você entrou. Enfim, quero arrumar, porque eu quero tirar aqui de cima do sofá. Eu ia levar para o porta-mala do carro já, mas... Tá meio com calor ali, eu tô com medo... Ah, mas bem que eu posso deixar a porta-mala aberta. Tô com medo que derreta o chocolate, sabe? Aqui na cozinha nós estamos assim, ó. Eu vou fazer uma salada, gente. É uma salada de... É uma salada que vai com maionese também, mas eu tô pensando se eu vou colocar maionese. Ela vai o palmito, né? Vai pepino picado, milho. Daí só que eu já trouxe esse aqui do eto, milho e ervilha. Eu vou ralar também uma cenoura, colocar junto. E daí a gente pega e mistura com a maionese. Fica uma salada deliciosa, gente. Então eu vou fazer essa salada para levar. Vou fazer também uma farofa. De bacon. Essa farofa eu vou colocar no meio do chester, certo? Também. Mas daí eu quero fazer um pouco a mais. E depois colocar a batata palha, misturar a batata palha. E vai ficar uma farofinha bem crocante. Aqui nós estamos já com o chester descongelado. Tá totalmente já descongelado, na graça de Deus. Eu vou agora abrir. Na verdade eu vou abrir ele só depois que eu pegar e fazer a farofa. Tem loucinha aqui para secar. O dia está deste jeito aqui, olha só. Não sei se vai chover ou se não vai chover. Estava cortando com a Jaqueline lá na Jaque Tomasi. E lá estava chovendo, gente. Eu não sei se vai vir chuva para cá ou não. Enfim, gente. Assim está a nossa casa. Está meio que em ordem, né? Está em ordem, certo? Tenho roupinhas para recolher. Está aqui fora as roupinhas. Olha só. Está ali as roupinhas para recolher. Vou recolher depois. Então se junta aqui comigo e vamos lá para os preparativos do Natal. E me conta aqui como é que foram os preparativos aí. O que você levou. Se foi na sua casa. Ah, eu não comentei, né? A gente vai se reunir ali na casa do pai e da mãe. Com a questão ali do distanciamento, né? O uso de máscara. Mas assim, vamos nós. Aqui em casa. Minhas irmãs. A família ali, né? Eu, a minha família. A família das minhas irmãs. Meu pai e minha mãe. Então, assim que vai ser a nossa comemoração do Natal. Eu quero saber como é que foi aí na tua casa. Porque tu vai ver esse vídeo quando? No dia 25, né? Daí me conta aqui como é que foi aí na tua casa. Essa noite do dia 24 para o dia 25. Vocês costumam fazer uma ceia no dia 24 para o dia 25? Ou só fazem no dia 25? Também quero saber aqui. Quanta pergunta, Daí? Sim, eu quero saber tudo sobre vocês também. Vocês sabem muito sobre mim. Eu quero saber sobre vocês também. Então, vamos lá, gente. Para de falar, Daí. E bora preparar essa ceia. Ah, e olha aqui o meu cabelo. Eu fiz a matização dele ontem. Até mostrei pra vocês no Instagram o produto que eu tô usando. E eu gostei bastante. Tira bem o amarelo, sabe? Olha aqui. Olha aqui. Gostei. Vamos lá. Ó, gente. Dei uma arrumadinha aqui, ó. Agora eu só vou espirrar esse aqui, ó. Aqui em cima. Depois eu só vou dar uma varridinha. Sabe aquela varridinha meia boca? Deixa eu espirrar aqui também no Papai Noel. Na cortina. E daí eu já deixo pronto pra cá, gente. E, ai, deixei aqui em cima esse daqui, ó. Sabe o que eu faço com esses aqui, ó? Eu coloco embaixo do meu travesseiro aqui, ó. Tanto esse, quanto esse, quanto esse que eu uso depois. Eu uso pra colocar a garrafinha d'água. Deixa eles aqui, ó. Fica escondido, ó. Você também faz uso. Ai, gente. Aqui arrebentou o escapulário de Santa Rita, ó. Tão lindinho. Arrebentou. Deixa eu arrumar aqui os perfuminhos. Esses arquinhos aqui, gente. Eu comprei pra mim usar, mas quem tá mais usando agora é a Carol. Mas eu vou deixar aqui pra ela ver depois se ela vai. Ah, não. Ela não vai com nenhum desses hoje na noite de Natal. Ela vai com a arvorezinha no cabelo. Enfim, gente. Tá. Já espirrei aqui. Agora eu vou lá no quarto dela. Quarto dela tá assim, gente. Porque ela tava aqui brincando com a Alice. Agora ela tá jogando ali um pouquinho. Então eu vou só espirrar aqui na minha neta também. Ai, minha neta. Ah, Vitória. Enfim. Na cortina também. E eu acho que não vai chover não, gente. Porque o dia tá, ó. Tá vendo? Eu amo o céu assim. Ah, mas ó. Não sei. O que que tu acha? O que eu usei foi esse daqui, ó, gente. Que é água, álcool e... Água, álcool e amaciante. Já mostrei pra vocês no vídeo. Lá no meu Instagram, arroba Diário da Dez, também. Tem mostrando certinho como é que eu faço, tá? E agora eu vou adentrar nesta cocinha. Ai, olha ali, gente. Eu coloquei o presente lá da Cris da Casa 3 Ateli. Olha que lindo. Você já foi lá no canal dela? Não for ainda, ó. Aqui no bloco de informações, tá? A Casa 3 Ateli. Gente, ela ensina muitas coisas. Não é assim, tipo assim, ah, eu sou decoradora, sou decorador e vai me interessar pelo fato de ser decoradora. Não, pra você mesmo. Tem muita coisa que tu pode fazer aí mesmo pra tua casa. Ou se tu quiser também aproveitar e fazer pra vender, né? Faltou embrulhar esses dois presentes. Agora eu tô atrás de papel pra embrulhar, gente. Esse aqui é pra Adelita. Olha que bonitinho a Torre Eiffel. E esse aqui é pra Jaque. Olha aqui, um cachorrinho, ó. Coisa fofa. Faltou eu embrulhar esses dois aqui. Na verdade, faltou eu deixar pro Jaysson embrulhar ontem. Quando o Jaysson chegou com os papéis pra embrulhar os presentes, gente, eu tava com muita dor de cabeça. Eu não aguentava nem encostar na cabeça direito de tanta dor. Eu só falei pra ele, sem amor, embrulha ali pra mim, deixei separado ali pra ele de quem era quem. E, na verdade, quando ele chegou, eu já tava deitado e ele foi me chamar, né? Daí, a Carol já tava dormindo, porque daí eu peguei e falei pra ela, vamos também. Daí, ela pegou e dormiu também, porque eu precisava dormir, né, gente? E eu esqueci de colocar esses dois aqui pra embrulhar, pra ele embrulhar. Mas eu embrulho, porque daí eu vou dar junto com aquelas lembrancinhas. Não dá só um mimozinho, gente, pra aquecer o coração, entendeu? Então, para de falar, né? Eu vou picar agora o bacon aqui. E vou... Eu tinha colocado aqui que eu ia começar a picar. Deixa eu primeiro organizar lá dentro as coisas. Depois eu venho pra cá. Porque todo ano a mesma coisa. Não tem aquela música assim? Todo dia a mesma coisa. Pra mim é... Todo ano a mesma coisa. Eu nunca sei quanto tempo que o Chester, a ave natalina, precisa pra assar, gente. Nunca sei. Eu sempre acho que eu tenho que colocar ela de manhã e vai ficar assando até a hora lá da ceia. Mas não, né, gente? Eu fui ver ali e não preciso de tudo isso, né? E esse meu forno aqui, maravilhoso. Ele assa bem pra caramba. Então, eu não precisei ficar correndo, né? Eu fui ver ali e eles diziam 40 minutos. Aqui ele diz assim, leve ao forno pra assar por aproximadamente 2 horas. Retire do papel alumínio e deixe dourar por 30 minutos. Então, gente, a gente combinou de ser 9 horas lá na casa da mãe. Tanto é chegar umas 8 e meia. Então, assim, ó. 8 e meia. 7 e meia. 6 e meia. 5 e meia vai dar 3 horas. Então, se eu colocar aí 5 horas da tarde... Tchau, Margie. Tchau. Tchau. Olha aqui, gente, ó. Eu coloquei pra fritar na banha de porco também. E ele já pegou e soltou também um pouquinho da gordura, tá? Ó, já tá ficando bem fritinho aqui, gente. Olha isso. E daí, eu peguei e piquei meia cebola, é meia cebola, uma cebola, mas uma cebola pequena. Vou colocar ali também agora. E vou colocar colorau pra dar uma corzinha na farofa. E a farinha. Eu não vou adicionar sal extra, gente, porque o bacon já é bem salgadinho, né? Então, eu não vou adicionar sal. Mas daí tu também pode experimentar aí e ver o que que tu acha aí na tua casa, na tua família. Se eu estivesse fazendo só pra gente aqui em casa, eu ia colocar também o tempero do Guedes aqui. Eu ia colocar talvez um pouquinho mais de pimenta. Mas, como eu tô fazendo? Pra outras pessoas também, né, que vai ser levado lá pra confraternização. Então, gente, eu vou colocar o tempero básico, entendeu? Só um pouquinho de cebola, o colorau ali que também não altera o gosto de nada, né? E eu vou fazer assim desse jeito. Mas, daí vai de acordo... Ah, tu também pode colocar uva passa. Eu não vou colocar uva passa, porque a mãe já vai colocar uva passa no recheio da ave que ela tá fazendo lá, do chefe que ela tá fazendo lá. Então, daí nesse meio eu vou colocar assim. Então, quem não gosta, entendeu? Dez assim vai fazendo. Posicionei vocês aqui, ó, bem em frente ao fogão, pra gente poder fazer juntinhos essa farofa, gente. Ó, eu vou deixar aqui, ele dá mais uma douradinha aqui na cebola, mais uma amolecida, pra não ficar muito essa crocância da cebola, sabe? Então, eu vou fazer aqui, esperar mais um pouquinho. E daí depois eu venho e coloco o colorau. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui agora o colorau. E vamos dar uma fritada nesse colorau, né? Vou misturar ele bem aqui, vou dar uma fritada nele também. Olha aqui, já vai pegando uma corzinha. Agora eu vou baixar aqui o fogo, gente, e vou começar a colocar a farinha. Eu vou colocar e vou mexendo. Vou colocar e vou mexendo. Até que eu acho que chegou a uma quantidade, ó, boa, que ele já absorveu toda a gordura, né? Então, vamos colocar mais. Eu tenho mais farinha ali, não só essa do pote, tá, gente? Mas, ó, e tu coloca daí no baixo, pra não correr o risco de tu queimar também, né? Aqui tá muito quente, vou pegar um negocinho pra segurar aqui. Pronto, gente, ó, já peguei aqui pra segurar. Porque senão vai ficar queimando a mão, né? E daí tu vai aqui, ó, vai mexendo e vai fazendo até chegar na quantidade que tu acha que tá bom pra você. E olha a corzinha já que dá na farofa, gente. Que coisa mais linda. Prontinho, olha aqui. Já tá prontinho. Eu vou deixar ela esfriar pra depois eu colocar a batata palha. De repente a batata palha eu coloco até na hora da gente estiver saindo, tá? Decidi o quê? Porque esse daqui vai ser só farofa extra, tá? E pra colocar dentro do chester, eu vou pegar os miúdos do chester e daí eu vou picar, fritar e vou fazer uma outra farofa pra dentro do chester. E pra te falar, eu acabei colocando um pouquinho de sal, tá? Porque a farinha, ela acabou ficando com gosto só de farinha mesmo, entende? Então eu coloquei um salzinho pra dar aquele gostinho diferenciado. E ó, eu fiz ela assim, gente, ó. Pode ver. Ela tá meio que, ó, se tu junta ela, ela dá um grudizinho assim, ó. Mas também tu pode fazer ela mais farofenta, se tu quiser. Olha aqui, ó. Tô aqui já, ó, agora fazer fritando. Esse daqui é o miudinho que veio dentro do chester ali, né? Eu sempre falo galinha. Não, né, chester esse aqui? Então eu tô colocando, já tô fritando aqui. Vou deixar ele reduzir mais. Igual eu fiz ali com o bacon, gente. Da mesma forma. A diferença é que ele não solta gordura, olha aqui. E aqui já tá o chester. Eu vou agora. Agora não, depois. Pera aí. A mãe me ensinou, ela me deu uma dica de colocar, tanto nas patinhas dele, quanto nas asinhas, aquele papel alumínio. Enrolar o papel alumínio pra não queimar essa parte. Então eu vou fazer assim. E eu não vou colocar, como eu tinha falado pra tia Ante, que antes ali, que tipo, contava duas horas no alumínio. Eu não vou colocar no alumínio. Então eu vou terminar de temperar e vou começar a assar ele bem levemente, assim. Eu vou colocar aqui, ó, até no tipo 120, 100, por ali, pra ele começar a assar vagarosamente, aos pouquinhos, pra ele ficar bem suculento, sabe? E também pra não desmanchar. Porque daí depois que eu terminar de assar, quando chegar a hora de ir, eu vou preparar essa bandeja aqui, ó, tá vendo? Com alface por volta. E vai ficar bem bonitinho assim, né? O alface e ele ali no meio. Bem lindo, maravilhoso. Olha aqui, gente, terminei, tá aqui, agora eu vou colocar aqui dentro do frango, do frango, do chester, para de chamar esse chester de frango. Eu vou colocar aqui dentro dele, eu vou virar ele assim, ó, tá vendo? E vou colocando aqui com uma colher aqui dentro. Segura com as duas mãos. Segura, não, segura ele, segura ele, que não estiver segurando o bebezinho. Tem. Bem firme, tá? O peito, esse aqui é o frango inteiro. Só não tem a cabezinha dele. Tô enfiando farinha de farofa. Vai ter uma farofa. Parece uma textura de um bebê. Parece uma textura de um bebê? É. E aqui as mãozinhas. Não, na verdade, isso é isso dos pés dele, tá? Agora a mamãe vai fechar aqui, é por isso que eu preciso... Não, tu tem que segurar, por isso que eu te chamei. Chamei a lavar a mão. Segura ele, não derruba. Não tem vontade de apertar, acredita? Que gentilça. Ai, você agora é minha ajudante. É tão bom ter você como ajudante, sabia? Quando tu era menorzinha nos outros natais, você não conseguia me ajudar e agora você conseguiu. Não, não põe no nariz. Eu só fui cheirar. É cheiro de carne crua. Tá bonito. Não, eu não vou furar você. Não. Por isso que eu tô pedindo que eu te segurar. A mamãe só vai pegar aqui, ó. Pra ele não fugir o... Sim. Mãe, eu só posso ficar com a mão aqui embaixo que eu tô com medo? Não, não vai furar você. Isso aqui não é agulha. Não. Ó. É pra te ouvir. Não, amor, segura. E aqui, para aí, já. Não é pra brincar com a comida. Ó. Isso aqui daí depois, quando a mamãe terminar de assar, a mamãe tira. Sim, pra ficar por trás de mim. Isso aí é pra não fugir o recheio que eu também acabou de colocar dentro dele. Olha só, esse recheio aqui, ó. Foi todo essa farofa aqui que eu fiz a mesma quantidade pra dar aqui, entende? Então, eu fui colocando. E agora, eu, pra segurar, eu coloquei, então, palito de... palito de dente. Só que assim, gente, muito interessante, muito importante, tá? Uma coisa importante. Quanto for fazer, mesmo que seja o frango, né? Porque esse vídeo tá indo agora, já no dia 25 pra vocês, né? Hoje é dia 24, mas tá indo no dia 25. Ou seja, se tu tinha que ter feito uma ave natalina, um chefe, tu já fez. Mas se tu for fazer um frango e você usar essa dica dos palitos de dente, conta quantos palitos de dente tu colocou. Que nem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu sei que coloquei sete. Então, depois que eu assar, antes de colocar na mesa, eu vou tirar todos esses palitos de dente. Porque é perigoso, entende, gente? Então, vou tirar todos os palitos daí que eu coloco na mesa. Mas agora, antes de assar, eu vou embrulhar aqui as patinhas e as asinhas dele. As pontinhas só, tá, gente? Então, é a pontinha da asinha, a pontinha da asinha e a pontinha das patinhas. Ó, em tudo empacotadinho, agora vamos assar. Então, como eu falei pra vocês, eu vou colocar ele assim, 120. E assim eu vou olhando eles, né? Terminei de almoçar já, gente. Acabei no almoço, no almoço. Mas aqui, ó. A Carol tá comendo ainda. Dá pra arroz, feijão e ovo, tá? Arroz, feijão e ovo, suquinho ali. Esse foi o nosso almoço de hoje, né, amorzinho? Tudo rapidinho. Muito gostoso. Muito gostoso. Ela gosta de arroz, feijão e ovo, né? Essa é das minhas. Tocca aqui. Quem mais gosta de arroz, feijão e ovo, comenta aqui. Tu gosta. O Sester, gente, eu coloquei ele aqui, ó, pra 50 e pouco. Tá vendo? Não tá nem no 100, nem sim, não. Não é 50. Deu 60, mais ou menos. E desliguei o superior, tá? E vou deixando ele, assim, aos pouquinhos. E vou deixar ele assar, assim, vagarosamente. Vamos agora à salada. Lavei a louça ali, gente. Então, vamos à salada. Essa é a salada mais difícil, gente. Gente, senta aí, presta muita atenção. Brincadeiras apálidos, gente. Essa salada é muito prática, muito prática, ó. Esse daqui é o palmito, né? Aqui é chamado de palmito. Acho que é palmito mesmo que fala, né, gente? Aqui, ó. O Sester trouxe esse daqui, que ele é picado. Me agiliza muito, muito, muito. O pepino, que daí eu vou picar. E o milho e a ervilha. Eu queria só milho, mas ele trouxe milho e ervilha. Não tem problema também. Eu vou aproveitar e vou testar, gente, esse abridor aqui de pote de conserva. Que é lá da Jureia. A gente ganhou... Ah, como é que a gente chama? Esse abridor e uma caneta. A caneta eu já estou usando. Já desde o dia que eles mandaram. Agora, esse daqui eu não usei ainda. Eu vou usar agora. Coloca aqui, ó. Vou testar, gente. Vou testar aqui com vocês. Então, vai ter que... Daí, eu estou usando esse aqui. Vou usar esse aqui pra abrir. Abridor de lata, faca. Pote pra você colocar. E se você quiser, coloca a maionese. Pode colocar. Se não quiser, não precisa. Tem só um tantinho de maionese aqui. Eu estou pensando se eu vou colocar ou não vou. Porque eu esqueci de pedir pro Jás trazer maionese. Então, de repente, fica só a salada mesmo. Mas se tu tiver maionese, fica muito saborosa também. Daí, tu pode colocar tomate, cenoura. Como é que é o nome daquele também? Pimentão. Dá pra tu variar bastante. Colocar mais outras verdurinhas, outras saladinhas ali junto. Então, vamos lá, gente. Vamos começar testando esse abridor aqui. Vamos ver qual que é o dele, né? Vamos ver se dá certo. Como é que é? Ah, entendi. Ah, que tudo, cara. Tu puxa ele, ele vai abrir aqui. Sai o vácuo e tu abre. Amei. Gente, que facilidade. Que facilidade. Eu só não abri esse outro com vocês. Porque daí a Jaque ligou pra mim. E eu acabei mostrando pra ela como é que abria. Esse daqui eu acabei entortando muito a tampa. Mas esse aqui eu nem precisei entortar muito. Só vai dar um puxãozinho, ele vai dar um arzinho aqui. Top. Então, vamos lá, gente. Olha só. Aqui, ó. Se você comprar ou tiver daquele que ele é inteiro, então daí você vai ter que picar ele. Esse aqui, como ele já vem picado, eu só vou coar ele aqui. Pra tirar a água. A gente não vai querer essa água dele, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu coloquei já pra poder mostrar pra vocês. Senão eu faria ele na pia mesmo, né? Mas pra poder mostrar pra vocês, olha aqui. Só vamos tirar aqui essa água dele e eu vou colocando aqui no pote, tá? Agora eu vou tirar aqui a água do pepino. Só que o pepino eu vou picando. Eu vou ver se vou fazer todo ele ou não vou fazer todo ele. Mas eu acho que eu vou acabar picando todo ele. Daí pra picar, gente, tu pode pegar... Daí tu escolhe, né? Que nem assim, ó. Tu pode pegar ele, picar ele assim, ó. No meio, mais uma vez. E daí tu faz ele bem pequenininho. Já vou pegar na mão aí pra te mostrar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra tu fazer ele bem pequenininho também. Ou então tu pode fazer no rodelinho. Eu gosto de fazer ele desse jeito, bem miudinho. Então eu vou aqui picar e já volto, tá? Decidi colocar, então, uma cenoura. Peguei uma cenoura assim, aí eu vou ralar ele. Ela, só que eu vou ralar nessa mais fininha. Não vou ralar nessa daqui, tá? Vou ralar nessa mais fininha. E olha só essa fofura. Vocês já viram esse meu ralador? Que fofurinha que ele é, gente? Eu ganhei de chá de panela. Coisa mais fofa, né? Então tá, eu vou ralar ele aqui. Depois eu vou tirar o líquido desse aqui aqui. E misturar, gente. Só isso. Coloquei aqui, ó. Então já tá o palmito. Aqui, ó. Aqui embaixo tá o palmito, gente. O pepino e a cenoura. Agora nós vamos colocar o milho. E daí você pode adicionar outras coisas. Eu até ia adicionar tomate também, mas eu tô sem tomate. Então não tem como adicionar tomate. Acabou de vazar água pro chão aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Mas a gente limpa aqui. Eu tenho que limpar o chão mesmo. E agora vem a parte mais do... Brincadeira. Agora vamos mexer, gente. Pronto. Aí tá pronto. Olha isso. Que facilidade. E você vai ver como fica uma salada colorida maravilhosa. Como eu te falei, se tivesse um tomate pra picar aqui, ele ia dar o tonzinho vermelhinho também, né? Mas não tenho. Então vai ser assim mesmo, tá? Olha aqui, gente. Que lindo que fica. Até o milho foi pouco, ó. Que nem aparece o amarelinho do milho. Porque o milho tá meio a meio com a ervilha, né? Mas o importante é o sabor está bom, entendeu? E tá bom. Tá muito bom. Como eu falei pra ti, se fosse pra mim, pra minha família aqui pra casa, eu ia adicionar também aqui Edu Guedes. Mas como vai mais pessoas comerem, então eu não vou colocar Edu Guedes, vai ficar assim o tempero. Combinado? E eu terminei, gente, de preparar agora as coisas da ceia. Não dá nem pra acreditar. O chester tá aqui dentro, ó. Eu acabei desligando um pouquinho o chester. Daqui a pouco eu vou ligar ele de novo. Agora eu vou arrumar toda essa bagunça aqui. E editar esse vídeo aqui. Pra quando? Pra amanhã, né? Pra vocês verem. Hoje, dia 25. A bagunça que tá aqui, gente, desconsidera porque eu fiz porque eu tava gravando aqui e tudo, tá? Mas também não dá tanta bagunça pra fazer essa salada. E daí eu já tô colocando nesses marinex aqui, ó. Que ele já fica bonitinho pra mim levar. E daí na hora da ceia, só tira. Só vou limpar aqui em volta antes, né? Só tira e ele já tá bonitinho pra compor a mesa. Olha só, gente. Só pra finalizar aqui com vocês. Então, aqui, ó. Tá a farofa. Já esfriou, né? Agora já é de tarde. E eu vou colocar, então, a batata palha aqui no meio. Eu não vou colocar tudo já, ó. Eu vou colocar de pouco e vou misturar. Pra gente ver pra também não ficar mais batata palha do que farofa, né, gente? E olha só. Nossa, o cheiro. Não tem noção. Que cheiro. Olha aqui. Já tá bom assim, ó. Já vai dar aquela crocância também. Olha aqui. Olha isso, gente. A cor. Acho que o povo vai amar. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui um pouquinho desses meus preparativos pra ceia, né? Desses preparativos do que eu vou levar pra nossa ceia. Fica ligadinho nos próximos vídeos que vai ter na nossa noite da ceia. Tudo o que os outros fizeram também. Eu vou mostrar pra vocês o que vai ter de... A comida, né? Qual que vai ser o... Da nossa ceia. Tá bom? Então, fica ligadinho. Eu espero de coração que você tenha um Natal abençoado. Um Natal iluminado. Eu sei que esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, né, gente? Está sendo um ano muito difícil. Perdemos muitas pessoas queridas. Temos muitas pessoas que nós temos também que ainda estão com a doença e que a gente está orando com todo o nosso coração e com toda a nossa fé pedindo pra que essas pessoas se recuperem. Não somente também quem a gente conhece, quem a gente não conhece, a gente também tem que se solidarizar, né? Ter a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Que Jesus nasça no coração de cada um, que dê o conforto necessário pra quem perdeu, que dê a fé necessária pra sair dessa doença, pra quem está com a doença, pra que a pessoa consiga ter paz, se sentir com Deus presente, se sentir no colo de Deus, né? Que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Mas, enfim, não era pra ser um vídeo triste, mas eu quero te desejar do fundo do meu coração mesmo um feliz Natal. Um feliz Natal. Um feliz e abençoado Natal pra ti. E muito obrigada por ter estado aqui comigo, tá bom? Beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! Tchau!